Fala pessoal, João, tá beleza? Tudo certo? E hoje vamos mais um vlog, as perguntas foram feitas lá na nova comunidade aqui do YouTube, lindo e maravilhoso. Então, deixa aquele teu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo querendo comprar um computador gamer, chipart.com.br. Os melhores computadores gamers do Brasil, tenho certeza que estão na Chipart. Você pode acessar aqui o link e garantir a sua máquina que será entregue no conforto da sua casa para todo o Brasil. Então, bora lá, vem comigo que hoje tem perguntas legais, muito apimentadas, muito calorosas, tirando dúvidas de vocês aí de casa, tá? Primeira pergunta do vídeo de hoje é do Breno Oliveira, ele que é um membro aqui do canal. E se você quiser fazer assim como o Breno, vire um membro aqui do canal, acesse aqui embaixo, seja um membro. Tem quatro tiers de membro, escolha um deles e apoie o nosso canal que é extremamente gratificante para nós e nos ajuda muito para novos conteúdos, novos testes e ajudar vocês aí de casa. Isso nos ajuda também, tá? Só se você realmente fizer questão, não é obrigado a fazer nada. Só tá querendo, tá querendo dar um apoio? Sinta-se à vontade e seja bem-vindo à nossa família. Vamos lá, Breno Oliveira. Para competitivo, jogos, é mais viável investir em processador ou placa de vídeo? Bom, meu querido Breno, vamos lá. A questão é competitivo, o pessoal normalmente sempre quer mais frames possível na tela, né? E para isso acontecer, você vai ter que ter uma combinação dos dois, pois não vai adiantar você ter um processador parrodão, por exemplo, 9900K e ter uma placa de vídeo de entrada. Não vai te levar onde é que você precisa, tá? Pode até levar, obviamente, mas aí na resolução 1720, que não é monitor que os competitivos usam. Pessoas que jogam competitivo usam monitores Full HD 144 Hz ou monitor Full HD 240 Hz. Esses são os monitores que as pessoas que jogam competitivo mais usam. E eu falo isso com propriedade, pois eu patrocino diversos youtubers que jogam competitivo, principalmente Fortnite, alguns jogos CS também, e todos utilizam monitor dessa gama, de 144 Hz ou 240 Hz Full HD, tá? Principalmente Fortnite, agora que é a onda do momento competitivo, vende muita máquina para isso, temos parceiros que jogam competitivo, então esse é o foco deles. Essa é a meta, atingir 140 frames ou 240 frames em Full HD. Então para isso você vai ter um kit muito equilibrado, tá? E isso não é barato para você conseguir essa meta de frames. Vai ter que ter um processador bom, porque se você tiver uma placa de botão, uma 2080 Ti, e bota um processador que não vai empurrar frames, não vai adiantar também. Então você tem que investir nos dois, tem que balancear as coisas, fazer um kitzinho equilibrado para poder alcançar a tua meta, tá? Os 144 frames é muito mais fácil ser atingido que os 240 já. Eu sei que a gente passou isso com a máquina do Flakes Power, que a gente enviou para ele a nova máquina, e ele queria jogar 240 frames. Então foi uma tarefa que tivemos que botar o que tinha de melhor no mercado, que é o 9900K para jogos, né? E a GTX 2080 Ti com uns 32 GB de memória, acho que foi 4000 MHz ou 3600 MHz, não recordo. Mas a máquina do Flakes Power é nova, a máquina toda personalizada, um case mod que foi feito sensacional, está aqui na descrição. Acesse, se você não viu esse vídeo, confira a máquina dele que ficou top de linha, tá? Mas é, Breno, é o kit. Vai ter que ter os dois, vai ter que dar uma casada boa. Se você quer montar uma máquina para isso, mande um e-mail para contato, arroba chipart.com.br, tá? Diz lá o que você quer jogar, o que você pretende investir para a gente te indicar melhor a configuração. Não posso chegar aqui no vídeo e ficar falando, ah, monta isso que vai te atender. Daqui a pouco o jogo que você quer jogar não vai dar. Não vai atender o que você precisa, entendeu? Vai ser um vídeo aqui no canal também, em breve, de uma máquina que a gente está montando, nós estamos fazendo o vídeo dela, provavelmente vamos fazer ainda hoje, aqui se der tempo, aqui em casa mesmo, com a configuração ideal, digamos, a configuração mais recomendada para você jogar 144 frames, tá? Que vai rodar os principais jogos. Obviamente, Fortnite não se joga competitivo, eu vou jogar no mapa normal. No competitivo a gente sabe que no final chega muita gente se junta, chega lá 30, 40 players, quando vem no espaço pequenininho de mapa, ali dá uma queda legal de frames. Então é ali que você vai ter que ter um hardware mais parrudo para isso. Mas nós vamos indicar uma máquina que roda para a pessoa casual, para a pessoa que quer rodar seus jogos, com uma fluidez bacana, com uma taxa de frames alta, para isso. Agora, competitivo é outro nicho, entendeu? Jonathan, Jonathan quer jogar um Call of Duty, quer jogar um Fortnite 144 frames? Fácil. Flex Power quer jogar um Fortnite competitivo? Outro nicho, outra máquina, entendeu? É um tiro acima, porque vai chegar na finaleira onde é que o negócio pega para pesar mesmo e aí precisa ter hardware para empurrar isso e tem que ser equilibrado. Não adianta socar o processador e esquecer de placa de vídeo ou socar a placa de vídeo e esquecer do processador também não vai fazer milagres, né? Então, kitzinho equilibrado e você quer montar uma máquina para competir ou para jogar seus jogos, contato arroba chipart.com.br Vai ser um prazer te atender, tirar suas dúvidas e ainda vai ter certeza de estar comprando na loja aqui e vai te entregar, vai te dar garantia, vai te dar suporte, vai te dar atendimento de primeira linha, de primeiro mundo que você merece, tá? Vamos lá para a próxima pergunta então, acho que ficou esclarecido, né? Próxima pergunta aqui do Vinícius Fonseca. Vocês vão fazer os testes decentes, entre aspas, da décima geração, da décima Intel Core? E se forem fazer, vão respeitar o clock de memória especificado pela fabricante? Vamos lá, Vinícius. Provavelmente, talvez sim, talvez não. Porque esses processadores nós, com certeza, acho que não iremos receber da Intel. Então nós teremos que comprar, provavelmente, esses processadores para fazer o teste para vocês. Aí vamos ver quais nós vamos comprar, se iremos comprar ou não, ou se vamos tentar com algum outro meio, esse processador que alguém envia para nós podemos fazer os testes, tá? Certamente, cara, certamente teremos que fazer com as especificações padrão de fábrica, né? Que é onde é que a gente pode vender, é onde é que teria que ser testado, né? É, se não pode usar memória, né? Tem que usar assim, tem que usar aqui. Teste decente, você vai ver com certeza. Vamos comparar. O que a gente pode fazer para vocês é comparar com memória mais rápida, com memória padrão, que é tipo, se ela acha que vai ser 2933, eu acho que é a décima geração, acho que é isso, 3.000 MHz praticamente. Então vamos testar com ela e com uma 3.600, com uma 4.000, para ver se vai dar diferença nos jogos ou não. Isso a gente pode fazer, tá? Agora cabe a cada usuário aí de casa saber qual memória usar. Porque não adianta falar, porque a gente já viu sobre a questão de RMA, eu já falei isso aqui diversas vezes, tem uns vídeos aqui no canal explicando tudo, cara. Foi decidido pela comunidade geral que você tem que chegar lá para a Intel na hora que você der um problema no teu processador, falar que tu está usando dentro dessas especificações e tu vai ter garantia, entendeu? Então eu não sei. Eu sei que eu tenho certeza absoluta praticamente que os testes vão ser todos, quando lançar a décima geração começar a ser os testes na internet, vai ser tudo com memória 3.600, 4.000, 4.500, 2 trilhões de MHz, essas memórias, tudo no máximo, com overclock, com tudo socado para mostrar o gráfico desse tamanho assim, desse tamanho assim. E ninguém fala nada de garantia. Isso eu tenho certeza que vai acontecer. Agora, se nós fazermos da maneira que é para ser com garantia, tem que ser feito nos dois, porque, cara, o pessoal não está nem aí, está todo mundo comprando com memória mais rápida mesmo, vai chegar depois na hora da garantia, se precisar, porque eu já falei isso diversas vezes, o processador não é um produto que estraga toda hora, é raramente que estraga um processador. Isso a gente falou nos vídeos sobre garantia da Intel também que a gente fez, raramente vai acontecer de estragar um processador, você vai lá e diz que está usando dentro das especificações e vai ter garantia. Pronto. É isso que todo mundo diz para ser feito, é isso que vai ter que ser feito. Não vai deixar de usar uma memória top, bonitona, para o que tu quer, para o teu sonho, ter aquilo, pensando nisso, né? Então, testes, não tem que se adaptar ao padrão de fabricante, daí os outros vão divulgar tudo com memória mais rápida, daqui a pouco vai dar mais frames, daí o nosso não vai dar tanto frames, daí os nossos testes vão estar errados, é complicado, é complicado agradar todo mundo, tá? Mas o que a gente pode fazer é, nós temos a nossa bancada padrão de testes, na verdade agora de Intel a gente tem que entender ainda, nós vamos montar o nosso padrão bancada de teste, que vai ser feito o vídeo para vocês falando, essa é a nossa bancada padrão de teste Intel, bancada de teste AMD vocês já viram aqui no canal com o nosso PC lá, que a gente vai fazer testes de Wator & Cooler e tudo mais, montar essa bancada e esse vai ser o padrão para todos os nossos testes, tá? E vamos fazer testes de memória na décima geração, começando na padrão, que é se for 2600, você lembra? 2600, 2666, né? Fala certo, senão vamos corrigir já, até essa, até que nós tivésse, Tendo isso, a gente faz um vídeo e explica, tu botando isso, 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 vai ter esse ganho, vai ter esse ganho e aí você julga necessário se vale a pena ficar na memória padrão ou botar uma maior para ter mais performance se vir a acontecer no X jogo, no Y jogo, se vir a acontecer. Isso a gente vai fazer com certeza, isso eu posso te deixar certamente que vai ser feito aqui no canal como a gente sempre fez para vocês aí de casa, testes de memória, testes completos, testes visando sempre o que o público quer jogar, e o que o público quer fazer, tá? Vocês aí de casa sempre deixando dicas e sugestões, isso ajuda muito. Vamos lá, a última pergunta desse vídeo, o David Pim faz um vídeo mostrando como é feita a montagem dos PCs da ChipArt, como é a estrutura da empresa. Esse vídeo pode ser que aconteça que saia em breve, em breve não sei, agora depende do coronavírus, né? Mas deve sair esse ano, se tudo der certo deve sair esse ano o vídeo mostrando o local que a gente monta os nossos computadores, como é feita a montagem, fábrica, tudo mais para vocês aí de casa, já estamos devendo a tempo para vocês isso, Vai ser feito, fique tranquilo, fique em calma, vou mostrar todo o processo, todas as certificações que a nossa fábrica tem, todo o controle de qualidade que ela tem, que não é simplesmente uma mesinha com um cara montando PC agora, mas é uma fábrica que tem ISO, tem tudo, o negócio é diferente, o nosso parceiro que monta as máquinas é um negócio que tem que exigir um nível de qualidade acima, entendeu? Tem que cumprir aquele requisito, tem que mostrar, isso a gente vai mostrar para vocês, pode ficar tranquilo, porque isso agrega ao nosso trabalho, ao nosso produto, nós teremos que mostrar para vocês sim, então aguardem que vai ser feito, promessa é dívida, já foi prometido nos vídeos anteriores, vamos fazer sim, fiquem tranquilos, tá? Então pessoal, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até o final, deixe aquele teu like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e deixe suas dúvidas, dicas e sugestões aqui nos comentários que são sempre bem-vindas. nos vemos em breve, um grande abraço! e aí e aí e aí e aí e aí